Olá consumidoras e consumidores de oxigênios, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e o nosso vídeo de hoje será sobre como é ser transista ou cabelareira em Angola, particularmente em Luanda. Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre esta profissão que atualmente é muito, 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 como é que eu posso dizer, muito utilizada principalmente pelas mulheres. Muita gente atualmente trabalha na área de cabelos, trabalham com cabelos, mas como é ser? É um trabalho muito competitivo, realmente a área de cabeleireio é uma área muito competitiva. É necessário que você saiba ser uma pessoa criativa, seja uma pessoa carismática e isso para o cabeleireiro é um, são um dos promenores que ajudam muito no teu crescimento. Por que que eu digo isso? Porque se você é carismática consegue conquistar as clientes, se você é criativa consegue conquistar as clientes. E quando você é transista, quando você é cabeleireira, tu tens de saber, falando de criatividade, já estamos a falar de saber inovar, né? Tu tens de saber estar sempre atualizada com o que está a acontecer no momento. Porque o cabeleireiro é tipo moda, as estilistas, tá? Você tá percebendo? As estilistas estão sempre atualizadas. Porque hoje nós podemos dormir, hoje pode estar a bater xoxo, amanhã quando você acordar já vai ter outra trança a bater. E é assim que funciona a área do cabeleireiro. E como saber lidar com tudo isso? Olha, é uma coisa muito difícil. Conforme estou a dizer, é uma área muito competitiva e também muito difícil. Por que que eu digo que é difícil? Hoje, há muita gente a trabalhar nesta área. Com ou sem qualidade, mas há muita gente a trabalhar na área de cabeleireiro. E muitas das vezes, nós acabamos por estar a competir umas com as outras e acabamos por esquecer o que é mais importante, que é a satisfação dos clientes. Que é fazer o trabalho de forma eficaz para que a cliente volte. Há muitas, muitas cabeleireiras que só fazem. Não procuram aperfeiçoar, não procuram fazer com aquele amor do princípio. Porque é algo que já fazem, só fazem já e acabam por não aperfeiçoar, não tratar a cliente como deviam tratar. Mas a questão é a seguinte, as cabeleireiras em Angola, particularmente em Luanda, ainda não ganharam o espaço que deviam ganhar dentro da sociedade. As cabeleireiras em Angola não são ainda valorizadas. Isso é um assunto que eu acho que devia ser prestado muita atenção. Porque tratar cabelos, cuidar de alguém, o cabelo de alguém, porque trabalhar com o público não é fácil. E quando eu estou a falar de trabalhar com o público, já estou a falar no âmbito geral. Por que eu estou a falar no âmbito geral? Porque quem trabalha em outras áreas e trabalham com o público, sabem que trabalhar com o público não é fácil. Nem um pouco. Mas, continuando no nosso assunto, o que é sobre cabelos. Dizer também que muitas das vezes as clientes acabam por abusar da bondade de muita gente. E eu estou a dizer isso porque eu já passei por isso. Há muita gente que, tipo, nós que tratamos ao domicílio, vamos tratar a casa de uma cliente. A cliente, quando vão lhe tratar ao domicílio, acaba por abusar. Há clientes que nós vamos tratar ao domicílio, tem bebês. E quando tem bebês, você está trançando. Você às vezes traça a tua rotina do dia. Você procura aproveitar o máximo o tempo para não parar o dia só numa cliente. E acaba por acontecer a coisa. A cliente, você está lhe tratar, vai levantar. Vai beber água toda hora. Vai levantar toda hora para comer. Vai levantar porque tem preparando o saque do marido. Vai levantar porque tem que ir ver a criança. Já são coisas que acabam por atrasar o trabalho da pessoa que está aí contigo. E esse é um dos problemas que eu digo que é muito difícil também ser cabeleireira em Angola. É difícil. É. Muitas das vezes a cliente liga, marca para ele, trata para ele e trata na casa dela. E você vai para lá, chega lá, a cliente ainda está dormindo. Você chega lá, a cliente ainda não despachou o que tinha que despachar e você fica aí. A perder tempo, a espera que a cliente se despacha para você poder fazer o seu trabalho. E elas não levam isso em conta. Por isso que eu digo que as cabeleireiras em Angola não têm o valor que mereciam ter. Ficar cinco horas, três horas, seis horas, às vezes mais de cinco horas a tratar uma pessoa não é fácil. Não é mesmo fácil porque a pessoa fica em pé durante esse tempo todo. E ainda existem pessoas que têm a cara de pau de chegar e querer pedir desconto. Não valorizar o trabalho da outra pessoa. Porque elas não têm noção do quão sacrificado é trançar ou cuidar de um cabelo. Há pessoas que pensam que trançar é só pegar no postiço e trançar. Não é isso que acontece meus amores. Não é. A área de cabeleireira é uma área muito difícil. Por isso que eu estou a dizer que há necessidade de nós valorizarmos o trabalho das nossas cabeleireiras, das pessoas que cuidam do nosso cabelo. Porque não é mesmo fácil. É uma coisa muito complicada, muito complicada. Pois a pessoa precisa de ter determinação, precisa de ter força de vontade, precisa de ser aquilo que eu falei lá no princípio, carismática, criativa e ter disponibilidade. Principalmente quando é épocas de festa, os salões ficam abarrotados e as clientes acabam por se estressar com as cabeleireiras e elas pensam que só elas é que têm pressa, só elas é que têm coisas por fazer e não pensam que não. Ela deve estar cansada desde manhã a trabalhar. É muita informação, é muita gente a receber e a pessoa precisa trabalhar com calma e e as clientes acabam por fazer pressão na cabeleireira. E essa situação acaba por dificultar um pouco esta área. É necessário que a pessoa tenha força de vontade para estar nesta área. Por isso vocês que estão aí do outro lado, se querem realmente entrar neste mundo, é preciso que vocês tenham força de vontade. É preciso que vocês sejam criativas, é preciso que vocês sejam pessoas disponíveis. Porque as clientes já tenham, não importa o horário, vão te ligar para saber se podem marcar, para saber se podem se tratar, até bem cedo. Você às vezes diz que o horário para ligar esse e até essa hora, eles vão ligar em horário que não deveriam e acaba por dificultar o teu trabalho. Ser empreendedora é bom, mas também tem que se saber, tem que ter dom. É mesmo bom, mas tem que ter dom, porque não é fácil, não é fácil, não é fácil. O dinheiro é bom, é mesmo bom ter do teu dinheiro, saber que estás a gastar algo do teu sacrifício, saber que você que acordou cedo, que você é que se sacrificou para usufruir daquele dinheiro. É bom, mas dizer que ainda não temos o valor que precisamos ter dentro da nossa sociedade. Porque às vezes a pessoa vai tratar alguém, não é obrigatório dizer já que vocês que querem empreender, principalmente nessa área que eu estou a falar particularmente, não é obrigação da pessoa ou da cliente dar comida na cabeleireira. Mas existem situações excepcionais que a pessoa acaba por... A cliente depois de ter uma pessoa te confiar, ou seja, acaba dando-te alguma coisa por comer, ainda que seja um pão e acaba dando-te alguma coisa para comeres, mas existem também aquelas clientes que logo de primeira te dão mesmo alguma coisa para comer, mas não é obrigatório. Se você estiver a trabalhar nessa área e tiveres a trabalhar domicílio, saiba que é importante também preparar sempre o teu farnel quando tiveres que sair, porque a caminhada é longa. Enquanto tiveres a trabalhar nessa área, há situações que vão acontecer. Minhas irmãs, não vamos romantizar. Talvez não fosse, talvez todo mundo aí a comer. Você está aí. E se você não tem nada, os teus bichos vão começar a te roer. O cheiro da comida com a fome não são nada amigos. Não são separados, isso sim, mas são assim, a dupla. Então é complicado. Ah, mas há situações em que a cliente torna-se já, a pessoa tem confiança, dá-te comida. Há clientes que também fazem a questão, porque tem aquilo que não, a pessoa que está me tratar é um ser humano. Se ela não tem nada para comer, eu tenho, posso fazer chugar. Existem clientes também, e sou Jesus, sou Jesus mesmo. Tem clientes rabugetas, tem clientes autoritários, tem clientes chatas, mas chatas mesmo. Olha, tem todo tipo de cliente no cabelo, tem todo tipo de cliente, então você precisa não ter dom. Ser cabeleireira não é só ser, é preciso ter dom. Não é pessoas que falam, eu não nasci para fazer isso. Eu se fizesse isso, conforme vocês fazem com toda paciência, eu ia só espancar aquele cliente. Mas, por isso que eu estou aqui a dizer, que é preciso ter dom. É preciso ter dom sim, para trabalhar nesta área. Como eu estava a dizer, é uma área complexa, mas também é uma área que ainda não é valorizada. As clientes estão valorizando o preço que você dá no seu trabalho. Não deixe que outras pessoas deem preços nos seus trabalhos. Você que tem que dar preço no seu trabalho. Se você achar que quer fazer desconto na cliente, faça. Isso é o teu critério e não a critério da cliente. E você não pode fazer de conta que estás a me ligar. Não, isso não acontece. Você tem que ser a primeira pessoa a valorizar aquilo que você está a fazer. Para que os outros também valorizem o teu trabalho. Isso sim é que é ser empreendedora. Porque aqui dentro, a minha vizinha faz esse valor. Por que não trataste na tua vizinha? Porque ela sabe que a vizinha dela está a fazer, mas não está a fazer com a qualidade que você faz. Quando o trabalho que você está a fazer, sabes que além de ser um trabalho que outras pessoas também fazem. Mas você faz com qualidade. Não aceita ser coagida para você dar o preço que as outras pessoas dão. Você é livre de dar o preço que você quer aos seus serviços. Se você está aí do outro lado e queres entrar no mundo em que eu estou, que é o mundo das tranças. Meus amores... Nenhum. Que bom. É bom quando eu já vi isso. Tem vantagens, tem desvantagens. Mas o melhor de tudo é fazer com amor. O melhor de tudo é saber que você faz alguma coisa. Principalmente agora que, com o declínio da nossa economia, é importante fazermos sempre alguma coisa. Se nós notarmos hoje, quase todo mundo está a empreender em alguma coisa. Então, não significa que tu, que estás aí, não podes ficar parada. Tentes de vir também. Ainda que não for nesta área, podes ir numa outra área que empreender é muito bom. Muito bom mesmo. É o que estou aqui. Estou a dizer, pois eu gosto muito de empreender. Então, sobre trabalhar com cabelo. Tem também a parte de tutors a trabalhar com alguém. Não seres a única pessoa. Existem pessoas que têm salões e não entendem de cabelo. Mas existem pessoas que têm salões e entendem de cabelo. Minhas irmãs, a chocota que certas cabeleiras também fazem. Quando trabalham para alguém, é essa oração, minhas irmãs. Existem funcionárias que não valorizam o esforço que a dona de um salão faz. Fazer compras não é fácil. Fazer marcações não é fácil. E muitas das vezes, quando você é daquele tipo de empregador ou empregadora que também faz os mesmos trabalhos, elas acabam por querer que você faça o trabalho delas. É que você fica sem perguntar, então para que eu estou a colocar alguém aqui para trabalhar Se você e eu te contratei para trabalhar comigo, não queres fazer os seus trabalhos e achas que eu é quem devo fazer. Eu não consigo entender, mas há mesmo pessoas que não cuidam daquilo que é do outro como se fosse seu. É importante que quando você vai trabalhar no salão de alguém, cuide do empreendimento daquela pessoa como se fosse teu. Para amanhã, quando você ter o que é teu, também outras pessoas possam cuidar daquilo que é teu, conforme você cuidou daquilo que é do outro. Porque a vida é mesmo um círculo. Hoje você está aqui e amanhã vai girar de novo. E a pessoa que estiver contigo vai fazer aquilo que você fez com a outra pessoa. É por isso que se diz que não há nada que a gente plante aqui na terra que não vamos escolher. Isso não é mentira. É verdade. É verdade sim. Então é importante nós sabermos valorizar aquilo que é do outro. Quando estivemos a trabalhar no empreendimento do outro, por mais que nós estejamos com a profissão na mão. Porque muitas das vezes a profissão não está sendo a tua mão na mão das duas, mas você acaba por abusar, não cumpre com o horário. São pessoas que não têm medo, não têm maneira de falar muitas das vezes com o seu empregador. E acaba por existir aquela disparidade, aquela falta de respeito, até muitas das vezes de frente aos clientes. E acaba por causar um clima desconfortável. Muitas cabeleireiras não sabem tratar ou cuidar ou atender aos clientes. É importante, quando você vai receber uma cliente, isso não custa. Um sorriso para receber uma cliente não custa. Isso conquista, cativa qualquer pessoa. Há pessoas que vêm para o salão e estão a passar por algum problema. Só o fato de você receber aquela pessoa bem, com um bom sorriso, procurar saber como foi o dia, procurar saber outras coisas. Isso chama a atenção e faz com que os clientes voltem. Faz com que os clientes voltem porque você recebeu o bem. Naquele salão eu sinto bem, tem pessoas que vão conversar comigo, tem pessoas calorosas. Você tem que saber o que é que vai conversar com um cliente. Não é qualquer coisa que se conversa com um cliente, não. Existem inúmeros promenores nesta área, mas que não sou eu quem vou te dar aula. E prosseguindo, como eu estava a dizer, é importante que exista respeito entre o empregador e o trabalhador. Não só o empregador deve respeitar o trabalhador, como o trabalhador deve respeitar o empregador. Para que a relação seja uma relação saudável. E quando também é uma relação saudável entre os dois, também os clientes chegam e encontram um clima diferente dentro daquele espaço. Empreender não é fácil, não é fácil, mas é bom, é bom. Tem uns momentos bons, tem uns momentos maus, tem uns dias bons e tem uns dias maus. Por que que eu estou a dizer isto sobre momentos bons, sobre momentos maus, sobre dias bons e dias maus? Principalmente nesta área de cabeleireiro. Há dias que você vai ter cliente todos os dias. Todos os dias, todos os dias você vai ter marcações, todos os dias você vai receber alguém. Todos os dias há momentos em que você vai faturar um bem, você vai estar feliz. Mas também devem saber que a vida não é muito rosa. Existem dias que também a cor preta, o escuro te visita. Só que você é que tem que saber, entender que isso faz parte do crescimento, faz parte do empreendedorismo. É como qualquer coisa, é o que estamos a ver agora sobre a economia. O momento que a economia pode estar alta, o momento que a economia fica baixa. Tu é que tem que saber usar as táticas certas para o teu empreendimento. Não falir. Não falir mesmo. É importante que tu tenhas noção disso. Vai existir meses que tu não vai ter o número de cliente. Tu não vai conseguir fechar aquilo que você talvez tenha colocado como meta. Vai existir meses que você vai receber clientes mais um ou outro. O clima não vai ser aquele. Mas há meses que você também vai mesmo sentir que esse mês trabalharmos. Você vai querer comprar coisas para o salão. Vai querer comprar coisas para ti. Porque você vai sentir que trabalhaste bastante. Há mesmo meses que vão se seguir. É só benção. É mesmo só benção. É só benção atrás da benção. Mas vai existir meses também que não vai acontecer dessa forma. Você que precisa saber lidar com as situações do momento. Não usar ansiedade. Não achar que deves desistir. Não é preciso se desesperar. Esses momentos fazem parte de qualquer tipo de empreendimento. De qualquer vida de empreendedora. Fazem parte. E o que eu estou a dizer. Quem estiver aí do outro lado e também empreende. De certeza que sabe que isso acontece. É importante que nós tenhamos isso em mente. Quando quisermos começar um empreendimento. Que vão existir dias não bons no teu empreendimento. Que tu não precisa se desesperar em relação a isso. Sobre o imediatismo. Existe muita gente que começou um empreendimento. Querendo apenas ver os lucros. E muitas moças que eu já contratei para trabalhar comigo. Têm esse problema. São imediatistas. Não gostam de esperar. Gostam de tudo na hora. Se vieram trabalhar um dia. Não tem que identificar. Será que vão me pagar salário? Será que vou trabalhar? Será que não? Eu não entendo esse tipo de pergunta. Ou esse tipo de pensamento de pessoas. A pessoa deve saber. Eu, se eu fui contratada para trabalhar. E o meu contrato com aquela pessoa. Eu sei que no final do mês. Eu tenho um trabalho com cliente ou sem cliente. Eu sei que eu tenho que pagar. Isso é um compromisso que eu tenho contigo. E você, como funcionária. Tem que saber também. Inovar. Dar ideias. A pessoa que trabalha contigo. Para que o vosso trabalho possa crescer. A gente tem funcionária que são. Não é trabalho. Se tem cliente. Se não tem cliente. Se você lhe fala para fazer. Se lhe fala para não fazer também. É mesmo. Só assim. E acabou. Então. Saibam colocar de lado o imediatismo. Não comecem logo o empreendimento. Pensando que vão ter lucro logo de primeira. Isso é mentira. Quem vos fala que a verdade está. A vos enganar. Procure tirar um salário. Daquilo que você faz. Além de tirar o teu salário. Tira o salário da funcionária. Tira o teu salário. E saiba fazer. O pança. A circulação. Aquilo que você está a fazer. É importante. No mundo do cabeleireiro. Ter esses pontos todos que eu citei. E outros que existem. Que eu não estou aqui a fazer menção. E saberem que a vida. É feita de altos e baixos. Que você é quem precisa. Ter a calma. Para poder empreender. Então acho que. Para o vídeo não estar muito longo. E o nosso papo estava muito bom. Ou está muito bom. Era isso que eu queria trazer aqui para vocês. Para vocês. Vos dizer que. Não é fácil empreender. Mas é bom. Muito bom. Porque. Quando chega esse momento. De faz-me rir. É muito bom mesmo. Então. Não é fácil. Mas é bom. Saibam que trabalhar com o cabelo. Ou ser cabeleireiras. As cabeleireiras. Em Angola. Não é fácil. Não temos o devido valor. Mas também. Tem as suas vantagens. As suas desvantagens. Desde que você faça aquilo. Com amor. Com qualidade. E. Faças. Com toda a dedicação. Então meus amores. Beijos. Até o próximo vídeo. Não se esqueçam. De subscrever ao canal. Curtir. Comentar. Irem para lá. Para a randuizinha. Que eu vou deixar aí o arroba.